Apresente-se. Beatriz. Beatriz de onde? Congonhas. Quando é assim, veio de muito longe, é porque não tá pegando ninguém lá e veio pra ver se arruma alguém aqui, né? Foi trocada pela... Melhor amiga. Como é que é o negócio? Minha filha, ela tava namorando. Foi trocada. O boy dela pegou a melhor amiga dela? A melhor amiga. Agora tá a icorna. Qual que é o nome do infeliz? Não, nem mulher. Luiz. Luiz já te viu beijar alguém? Não. Que é isso que tá voltando na vida dele. Peraí, peraí. Ô, jogador, vem cá. Fica do meu lado. Peraí, sem ficar me pegando. Vem cá. Conhece essa moça aqui? Não. Deixa eu resumir a história dela pra você. Essa mulher levou um chivre onde o namorado dela pegou a melhor amiga dela. Ah. E aí eu falei pra ela, pô, esse cara precisa sofrer de alguma forma. Ele já te viu beijar alguém? Ela falou que não. E aí eu chamei você. Você pode contribuir? Uai, lógico, toda hora. O nome dele... Qual que é o nome dele? O nome dele agora é qual? Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.